Desmistificando aquela crença que ao contratar um organizer a gente tem que comprar milhares de caixas, ou seja, investir muito, você pode aproveitar as coisas que você tem em casa para guardar bijuterias, que elas nascem na gaveta, né? E aí a gente perde na hora de sair para aquele aniversário, aquela festa a gente nunca acha aquele colar, aquele brinco que combina com a nossa roupa. Então hoje a gente vai ver que, por exemplo, uma forminha de gelo pode guardar colares pequenininhos e ser adaptada numa gaveta que a gente tem no quarto. Carinha, e conta para mim o que mais eu posso adaptar que eu tenho em acervo para guardar bijuteria. Aqui no caso da cliente, ela já tinha alguns acessórios para a organização de bijuterias, né? Ela tinha uma caixa com divisórias, então a gente desmontou a caixa e selecionamos a gaveta só para manter todas as coisas que ela tem. Aqui no caso é uma gaveta de colares e pulseiras, né? Ela já tinha essa caixinha também com divisórias, onde eu organizei as pulseiras dela e deixei já aberta para facilitar, quando ela abrisse a gaveta, ela conseguir ver já todos os acessórios que ela tem, porque a organização é exatamente isso, é você abrir o seu espaço e visualizar o que tem sem sofrimento. No caso dessa cliente, ela tinha muitos colares, ela gosta muito de colares e ela tinha bastante, então ficava um em cima do outro. Ela nem sempre lembrava ou conseguia pegar um que ela queria. Então, eu sugeri que a gente colocasse também, isso daqui é um organizador de vassouras, tá? Então, a gente pregou esse organizador de vassouras e eu tirei um pouco do excesso dos colares que ficavam na gaveta e pendurei, né? Para que ela consiga visualizar melhor e aí, à medida, ela sentindo a necessidade de qual que ela vai usar mais, ela vai fazendo essa troca, trazendo para cá e os outros deixando na gaveta. A forminha de gelo, você pode usar ela para organizar também, aqui são esses colares, ó, que não embolam, né? Que permite ficar num espaço menor. Então, pode organizar o colar, pode organizar brincos, anéis e é super baratinho, né? A cliente já tinha também essas forminhas de, essas bandejinhas, que geralmente vêm bombons, balinhas. Então, a gente aproveitou também para limitar o espaço, né? E de uma forma que ela consiga realmente visualizar todos os acessórios dela. Aqui, ó, é a outra parte daquela caixinha das pulseiras, né? Aqui a gente organizou com umas pulseiras menores, né? Por ser um espaço mais baixo. E os braceletes permitiam que a gente não, que não fosse necessário estar em caixas. Então, a gente manteve dentro do mesmo limite as pulseiras. Aqui ela tinha já também esse organizador, a gente só categorizou cada coisa. Então, nesse espaço aqui só tem os pingentes, né? Os brincos, para não ficar tudo misturado. Aqui é um organizador de anéis, porém a gente usou para colocar os brincos, uns brincos menorzinhos, para que ela consiga ter uma visão melhor do que ela tem. E os anéis. Então, o que eu falo da organização é que mesmo que num dia corrido, que essa cliente venha, pega os acessórios dela para ir para um trabalho, para ir numa festa, por mais cansada que ela chegue, ela vai tirar os acessórios dela e ela vai pôr ele no mesmo lugar. Talvez ela não coloque ele assim, todo bonitinho, certinho, mas ela vai passar a ter um espaço de pulseira, de colares, anéis, brincos. Então, ela vai devolver aquele acessório dela para o mesmo endereço, né? Para que num próximo evento ela não fique louca procurando aquilo que ela queria usar. Anselma, conta para mim como que você era antes de contratar uma personal organizer, com organização. Eu me sentia uma pessoa totalmente desorganizada. Embora eu achasse a todo instante eu queria organizar minha casa, porque eu queria ter tudo bonito, mas eu entendo que eu não conseguia organizar. E eu tive certeza dessa falta de organização quando eu contratei a Karine. Me chamou a atenção o fato dela ser muito organizada, eu conheço ela há algum tempo, e eu, pelas atitudes dela, eu percebi a organização dela. Então, me chamou bastante atenção e eu quis experimentar. Eu não acreditava, sinceramente, que a organização me daria uma orientação de como eu viver bem na minha casa. Então, hoje, embora algumas coisas estão em lugares diferentes, eu sei onde as coisas estão. Então, é realmente surpreendente esse trabalho. Qual foi o ambiente que mais ficou acolhedor, assim, que você fala, não, eu não acredito, a hora que você entrou e viu o que ela fez, você olhou e falou, não acredito que é aquele ambiente. Eu, sinceramente, todos os ambientes ficaram maravilhosos, mas, óbvio, meu quarto, onde eu tenho mais coisas pessoais, ficou mais acolhedor. Fala pra mim de um cantinho específico, que é um camarim que você não tinha antes, né? Como que surgiu esse espaço novo aí na tua vida? Então, como tinha coisas que eu nem sabia que eu tinha, porque, assim, na correria do dia, a gente pega o que está primeiro e a organização era assim, eu tirava, limpava e punha no mesmo lugar e não achava nunca mais, Eu, de repente, eu fiquei com um camarim maravilhoso, com um armário super organizado e de fácil acesso, tudo de fácil acesso, eu enxergo tudo que eu tenho. E me conta um pouquinho desse mimo especial de um sapatinho, né? Um sapatinho tanto do seu filho quanto da sua filha que vocês guardaram. E aí a Karine achou, encontrou esses objetos e transformou num quadro. É, então, os meus filhos, meu filho tem 27, minha filha 29 anos, e eu queria ter guardado outras coisas, mas o que ficaram foram esses sapatinhos, né? E eu, sinceramente, não sabia onde estavam, sabia que eu tinha guardado. E aí a Karine deu essa sugestão de fazer essa peça, né? E eu não vejo a hora de ver a peça, porque vai ser muito bacana ter isso exposto, guardado, bem guardado, né? Mas visível pra mim e pra quem for do meu convívio, de saber desse mimo, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri